Book Blog da Dilma, galera do... Isso, estamos no ar aqui, Zé, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Nós estamos chegando aqui, ó, no blog da Dilma. Nós estamos hoje aqui, eu, Dimas Roque, o Deodato Ramalho, lá de Fortaleza, e o nosso amigo José de Abreu, mais conhecido como José de Abreu, o nosso presidente, rapaz. E não é que o Zé, é, o Zé se declarou, rapaz, se autodeclarou presidente do Brasil. E o Zé é lá de Passa 4, isso mesmo, José Pereira de Abreu, nascido José Pereira de Abreu Júnior, lá de Santa Rita do Passa 4. O homem nasceu em 24 de maio de 1946. Diz aqui que com 14 anos mudou-se para São Paulo e começou a trabalhar como assistente de laboratório e office boy de um escritório. Mas quem conhece bem ele e que pode falar para vocês, porque eu sou o Dimas Roque, estou aqui, você aí, ó, arroba Dimas Roque, nos encontra aí no blog da Dilma e nos encontra lá no Twitter. O Deodato pode falar muito bem, porque o Deodato está, como o Zé estava dizendo anteriormente, já para mais de 30 anos eles são amigos, se conheceram. Deodato, faça as honras da casa aí, porque o povo está chegando e deixa o povo chegar, que a gente começa de vez essa live, já, já. É isso aí, um grande abraço, Dimas, um abraço bem afetoso para você e para esse grande camarada, meu querido amigo Zé de Abreu, com quem eu me encontrei em uma situação bem inusitada, né, Zé, num palanque lá em Quixaramobim, na campanha de 1986. E o Zé, lutando contra os coronéis, que eram os prepostos da ditadura militar aqui no Ceará, né? César Cali, Adalto Bezerra e Virgílio Távora. Virgílio Távora, os três coronéis. Exatamente. Nós tínhamos aqui uma disputa em que a primeira eleição que, no caso, o PT disputou, não estava no PT ainda, com o padre Aroudo, o grande padre Aroudo, querido padre Aroudo, faleceu há pouco tempo atrás. E naquele tempo o PSDB era de esquerda, o Tássio era de esquerda. O Tássio era de esquerda. Não, naquela época, na verdade, era um ajuntamento do PMDB, Zé. Era um ajuntamento. Na verdade, o PSDB, quando saiu do MDB, era a esquerda do MDB, né? Se vocês lembram ali, era a esquerda. É, porque no período da ditadura e logo também em seguida, naquele período de transição, o PMDB era o grande refúgio de tudo, né? Tinha de A, Zé, tinha esquerdista, direitista, reacionário. O PMDB sempre teve de tudo. E, nessa época, foi uma grande frente democrática que foi estabelecida no Ceará, com setores da esquerda, porque o PT estava iniciando a sua trajetória, né? E lançou a candidatura própria, mas muitos setores da esquerda que estavam dentro do PMDB, o pessoal do PCdoB, do PCdoB, enfim, toda essa nossa turma aí que vinha na luta contra a ditadura, naquela época, foi uma grande frente, que juntou aqui alguns empresários progressistas e tal. O fato é que eu encontrei o Zé, né? A gente tinha tomado uma, né, Zé? E aí foi assim, amou à primeira vista. Ficamos amigos e ele estava fazendo, filmando lá na fazenda Teotone, Madalena. Eu sou aqui de boa viagem, aqui no sertão central do Ceará, que fica ali colado com o Kixaramubim. Nós nos conhecemos em Kixaramubim. E aí, no decorrer dessa live aqui, Zé, nós vamos contar aquelas aventuras em que o Barretão quase lhe demite do filme por minha culpa, né? Quando é que foi isso, 84? 86. 86. E uma frente de esquerda, não, o Barretão dizia que eu ia morrer. O presidente coronel ia mandar me matar. Mas você estava com o espírito do Raulino e não teve medo. Naquela época, o Ciro, acho que estava estudando fora, né? Eu acho que o Ciro, naquela época, estava estudando fora. Ainda ele não era prefeito de Fortaleza. Estava na arena, não. O Ciro estava por aqui, o Ciro estava por aqui. Essa história de estudar fora foi depois que ele saiu da prefeitura de Fortaleza. Você que é aí de Fortaleza, é verdade que o Ciro vem lá da arena? Eu cheguei a escrever um artigo para o 247, e aí fiz um estudo, fiz uma pesquisa, o cara vem mesmo da arena, né? Com certeza, ele vem da juventude arenista, né? Ela era dos coronéis, o pai dele era... Hoje o Merval jogou um monte, jogou o Ciro para as traças. Você deu a coluna do Merval hoje? Não, hoje não vi. O Ciro, o Ciro, o Delfim Neto... Você sabe que ser defendido pelo Merval é ruim para um esquerdista, né? Não é mole, não é mole. Se for esquerdista, né, Zé? Se for esquerdista, né? No caso do Ciro, não é. O Ciro está em... Acho que ele vai querer disputar... Porque ele sabe que competir não adianta. Ele não vai disputar nada, ele vai perder. Eu digo muito, Zé, eu digo muito que essa questão do Ciro de esquerda é uma questão meramente de fisiologia, né? Ele tem um braço esquerdo, tem um olho esquerdo, um ouvido esquerdo. Na verdade, ele está no oitavo, sétimo ou oitavo partido político agora. Isso. E é o máximo que ele chegou perto da esquerda, foi agora. O máximo que ele chegou. É isso? Agora, Zé... É porque ele foi para o PPS. Ele foi para o PPS na fase reacionária do Roberto Freire, né? É isso. Não foi para o Prost? Também. Foi também depois. É um encadeamento. É engraçado, né? Os tiristas pegando a rosinha, a rosa do Brizola. Sim, sim. O Brizola... Porque está complicado a vida dele dentro do PDT, porque há um pessoal mais da antiga ali ligado a Brizola, o que Brizola representou para o PDT, e há essa ala nova aí, meio direitista dentro do PDT. Então, a vida dele não é tão fácil também dentro do PDT, apesar do presidente lá do PDT segurar a onda dele. Mas há sempre choques, a gente lê textos, né? De algumas pessoas, principalmente ligadas à família de Brizola. Essas pessoas não estão muito satisfeitas com o caminhar do PDT atualmente. Agora, Zé, deixa eu te perguntar uma coisa, Zé. Tem a Tabata, né? O Vivaldo Barbosa tem sido arrasador nessa questão. É, o Vivaldo é... Agora, Zé, olha, deixa eu te falar uma coisa. Tu vem lá de Passa 4, Zé. Como se deu a tua entrada na televisão? Zé, Zé, como foi que se deu a tua entrada na televisão? Conta aí para a gente, como é que aconteceu tudo aí? Diz aí para a gente conhecer melhor, para as pessoas conhecerem melhor. Em 1979, eu morava no Rio Grande do Sul, em Pelotas. É, Pelotas e Porto Alegre. E eu fui fazer um filme lá de uma produtora carioca. Eu tinha um cabelo em vento, um padrão. Um padrão. E... O Dino já era bonitinho. Entrou uns conções, Dino. Entrou um sonho aí, para aí. Entrou um sonho aí, para aí. Aí, voltou. Alguém achou de fazer uma ligação agora? Mas vai lá, Zé. É o seguinte. Não, eu fiz um filme chamado A Intrusa. Que era um conto do Jorge Luiz Borges, né? E... Música do Piazzola e tal. E era o protagonista. Era o protagonista do filme. Eu ganhei o prêmio de gramado. A Globo me contratou em gramado mesmo. O Roberto Palma, que era um diretor da Globo, muito categorizado. Viu o filme e me perguntou, quantos filmes você fez? Eu falei, é o primeiro. Aí, ele falou, bom, se quiser ir para a Globo, eu falei, ah, mas é complicado. Tenho três filhos. Tataruga, papagaio, cachorro, gato, tal. Ele falou, não, não. É Globo, meu. Fica frio. No dia seguinte, eu ganhei um prêmio. Ele me contratou na hora. Eu fui fazer uma novela das três. Chamada As Três Marias, em 1980. Eu acabei de... Eu escrevi isso tudo na minha biografia, né? Minha autobiografia chama Abreografia. Foi uma ideia de um companheiro do Twitter. Eu não acho ele mais. Eu acho que ele saiu do Twitter. Eu não acho. Eu queria fazer uma novela para ele no livro, mas eu não sei quem é, mas eu não consigo localizar. E... O que aconteceu? Eu fechei um contrato agora com a Eubux, antes de sair do Brasil. E eu estou gravando. Estou gravando aqui em Opa, na Nova Zelândia, onde eu estou morando. Estou gravando o audiobook. Eu acho que é o primeiro audiobook da história, que é narrado na primeira pessoa, pelo próprio autor da autobiografia, entendeu? Eu vou contar a minha vida para as pessoas no audiobook. E aí a gente... Vai ser... Vai ser... Muito tudo, tem tudo, Zé? Não, tudo não. Não, não, não. Não tem tudo. Tem... O terceiro livro que eu estou começando a escrever agora, são dois livros. A biografia... Livro um, antes da fama, livro dois, depois da fama. Um vai até a intrusa, até eu chegar no Rio de Janeiro para fazer a primeira novela, antes da fama. E o segundo, depois da fama, é... Quando eu comecei a fazer a novela, até... Até uns dois anos atrás. O terceiro livro que eu estou começando a escrever vai ser um livro mais político, né? Vai pegar a minha vida na Grécia e toda a batalha com o impeachment... Militância... É... O Temer, Bolsonaro... E... A autoproclamação, tudo que eu vivi naquele mês... E durou um mês. Tem data para lançamento, Zé? É, vamos lançar em setembro. Agora, já? É. O livro está... Os dois livros estão praticamente prontos, né? Para fazer o e-book, né? Agora vai ser o meu tempo. Deu o narrar... Os dois livros. São 300 e poucas páginas cada um. Mas acho que vai ser legal, porque todo mundo que leu o livro até agora, todo mundo que leu, eles dizem isso, que dá a impressão que eles ouvem a minha voz. Porque eles sabem que é a história da minha vida. Eu falo na primeira pessoa e eles conhecem a minha voz. Então, dizem que é impossível não ler o livro. Já tem capa aí para mostrar para a gente, não? Tem, tem capa. Já publiquei no Twitter. Agora não sei como é que eu faço aqui. Mas é um volume só, Zé? Eu vou ser separado. Dois volumes. Dois volumes. Deixa eu ver se consigo. Eu não sei se dá para mandar aqui. Não acho que não dá, não. Está em alta resolução. Não vai por aqui. Não vai passar, não. Zé, você viveu muito os bastidores da televisão. Há muita disputa política dentro dos bastidores da televisão entre atores? Não, nenhuma. Não, a gente vai lá para trabalhar. O nosso trabalho é muito envolvente. Você chega lá, você tem 20, 30, 40 cenas para gravar. Você fica concentrado no teu texto. Não é uma coisa assim de chegar lá e... E depois lá dentro não é um lugar para a gente falar de política. Obviamente que a gente fala. Se eu encontro com o Paulo Betis, se eu encontro com gente, amigo de esquerda, a gente fala. Mas é um lugar de muita concentração e tal. Eu fico muito preocupado com o texto, entendeu? Porque eu não sou daqueles atores que chegam lá com o texto na ponta da língua. Eu sempre deixo para ficar nervoso na hora e buscar as palavras. Isso dá uma requeza no personagem também, sabe? Não gosta de chegar lá com tudo pronto. Então, exige uma concentração muito grande. Mas no movimento ali do golpe contra a Dilma, se viu muitos artistas atrapalhando, e principalmente de emissoras, numa coisa quase que organizada, parece que é organizada. Sem dúvida, o golpe foi uma... O golpe foi um ponto fora da curva. E onde muita gente que era isento, digamos, ficou a favor da Dilma. Teve um momento lá na Globo que eu me sentia muito sozinho. Era meia dúzia. Osmar Prado, Paulo Betis, umas 10, 15 atores que a gente tinha um compromisso político mais definido. Mas depois do golpe, e depois do ele não, do Bolsonaro e tal, aí a coisa... O Bolsonaro conseguiu colocar eu a Globo do mesmo lado, né? É verdade. E nem um dos dois mudou. E nem um dos dois mudou. Isso que é louco. Agora, olha só. Seu envolvimento na política o levou até posições de esquerda, e isso tem lhe dado grande visibilidade. Como você vê esse fenômeno em sua vida? De quê? De visibilidade dentro da esquerda, no país. Ou seja, essa entrada direta na política e tem essa visibilidade no país. Isso veio com o Twitter. Eu nunca tinha tido Orkut, nunca tinha tido Facebook, não me interessava. Eu ainda era blogueiro, tinha um blog. Como a gente tinha blog, lembra? A gente fez os blogueiros progressistas. Zé, Zé, eu queria exatamente lembrar... De blogue aí em Fortaleza, ué. Pronto, é lembrar exatamente isso. Eu acho que foi nessa hora, inclusive depois de... Eu confesso e aí eu queria dar esse testemunho público, de como você sente a sinceridade e a sensibilidade das pessoas. Nós tínhamos nos... Nós nos conhecemos em 86, como já foi dito aqui, e nunca mais tínhamos tido contato e tal. E quando foi... Nós fomos para aquele encontro em São Paulo. O primeiro encontro dos blogueiros progressistas com o Barão Vermelho... O segundo, o primeiro foi no Rio. O segundo, o segundo, foi o de São Paulo. E lá nos reencontramos. E foi assim, um momento muito bacana, muito... E aí, Zé, eu acho que a partir dali você já estava muito inserido nessa militância virtual que nós estabelecemos naquela época com os chamados blogueiros progressistas, porque, na verdade... Começou um pouco antes, Deodato. Começou um pouco antes, porque o primeiro... Não, não, eu falo no dia que eu te encontrei. Ah, tá, tá. Que foi naquele dia. E depois, aqui, nós promovemos um evento aqui em Fortaleza. O primeiro, o Tweet4. Estava bem em vogue o Twitter. E a gente trouxe aí, Abreu veio, para partilhar conosco esse momento. Fizemos um bom debate. Eu não me lembro exatamente qual foi... Se eu não me engano, foi... 2014, 2015, algo assim. Ah, não, foi antes. Foi antes, porque eu já estou em 2012, foi em 2011, eu acho isso. Foi em 2011. E aí, o Zé já estava... Já estava... A gente começou, na realidade... A gente começou... Era... Nassif... Né, os primeiros... Era o Nassif... O... O Rodrigo Viana. Hã? O Rodrigo, o Rodrigo Viana e o Rovai. Rodrigo Rovai e o Paulo Henrique Amorim, pô. Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique foi lá no Sindicato de Jornalista? Isso. Inclusive, nós trouxemos aqui, Zé, o Paulo Henrique, veio também para um debate que nós fizemos aqui em Fortaleza, no CUCA, que é o Centro de Cultura e Arte, que foi um espaço muito interessante que foi criado na gestão da prefeita Luiziane Lins. E nós fizemos aqui, ele veio, foi um debate muito interessante, num dos encontros do envolvido, ele foi um... Ele foi muito importante para a gente, eu acho, né? Muito importante. Ele esteve aqui no encontro nacional, que esteve aqui em Salvador, na Bahia. Nós trouxemos ele para cá e foi... Ele super disposto a falar tudo, a dar opiniões, a conversar com cada um de que estava lá. Aqueles chamados blogueiros do Barco Clero, né? É, o Barco Clero. O Barco Clero, sujo. E até hoje. Aí foi a campanha do Zé Serra, né? Na realidade, a história da música do Cazuza, Brasil Mostra a Sua Cara, o Brasil começou a mostrar a sua cara na campanha do Zé Serra, né? O Zé Serra abriu o bueiro. A gente já... Naquela época, assim como o Bem Vindo, o Beto Mafra, a gente começou, a gente fez um... Era um monte de blogueiro. A Rede Liberdade. A Rádio Mônica, Mal Falavine, era um monte de gente, cara. Eu vejo os nomes hoje, me volta tudo. A gente já veja, fazia aquelas matérias escandalizadas, aquelas coisas, aqueles escândalos absurdos. Um dia que chega um assessor da Dilma, abre a gaveta. Caraca, que dinheiro é esse? Aí a gente foi provar que aqueles milhões de dólares não era possível botar na gaveta, não cabia na gaveta, né? A gente passava a sexta-feira da noite desmontando as fake news da Veja, né? Não chamava fake news, mas a Veja foi pródiga em fazer fake news, né? Você tá lembrado da Rede Liberdade, né, Zé? É, da Rede Liberdade. Zé virava noites. Eu fui pra Santiago do Chile, atrás do diploma do Serra. O Serra não tem diploma de graduação. Tomou uma. O mestrado doutorado em economia, ele saiu fugido do Brasil como presidente da UNE em 64. Ele estudava na Politécnica, na Poli, em São Paulo. Isso. Aí de lá, Zé fez uma live. Eu fiz um curso lá na Celan, eu fui lá na Celan, é um consulho latino-americano de economia, alguma coisa assim que tem no Chile, tem diploma nenhum de graduação. E ele casa com uma Allende, que era o sobrenome mais queimado nos Estados Unidos, né? Allende. No Chile. Ele sai de Santiago do Chile. Primeiro que ele foge do estádio quando foi preso, saiu andando e ninguém falou nada. Aí ele vai para os Estados Unidos como convidado americano, casado com uma mulher chamada Allende, sem graduação, com um cursinho de economia de um país comunista, que na época o Chile era comunista, e vai para os Estados Unidos e faz mestrado e doutorado. Ainda bem que agora a justiça resolveu ir atrás do Zé Serra, né? Todo mundo sabe. As histórias, o Nassif e o Paulo Henrique tinham histórias da Verônica, até absurdas. O fato do Zé Serra morar numa casa que nunca foi dele, claro que era dele, mas é em nome de outra pessoa. É que nem o apartamento do Fernando Henrique em Paris que está em nome de outra pessoa, que não é dele. José, Dimas. Vai lá, Doutor. A propósito dessa situação aí do Zé Serra, por coincidência, hoje o meu vídeo que eu faço diário, eu abordo, inclusive, essa questão. Ontem teve carteiraço, né? Que nem o desembargador deu no guarda lá, o Alocumbri deu ontem na Polícia Federal, né? E o Tofó... Então, na verdade, esse episódio agora dessa busca no gabinete do senador José Serra, ela também vem para nos demonstrar a hipocrisia, né? A farsa da Lava Jato. Eu acho que esse episódio, a gente tem que refletir sobre vários aspectos. O primeiro aspecto dele é de que nós não devemos aplaudir, por exemplo, esse Estado policialesco, que nós sempre o combatemos, e que agora aqueles que aplaudiam esse Estado policial, quando o Estado policial estava perseguindo os adversários, ou seja, a esquerda e, particularmente, o PT e o presidente Lula, essa gente toda aí, né, estava aplaudindo e estimulando, né? Não apenas o clã Bolsonaro e fascista, mas o PSDB por inteiro, né? E, portanto, eu acho até que essa decisão do Toffoli, ela merece uma série de reflexões, mas eu penso que, em princípio, ela é até correta, na medida em que um juiz de primeiro grau está determinando busca e apreensão em gabinete do Congresso Nacional. Isso diminui, desqualifica o parlamento brasileiro. Mas ele serve também para a gente desmascarar, mais uma vez, os torquemadas de Curitiba, Zé de Abreu. Por quê? Porque, por dois aspectos. Primeiro, vem à tona que o Sérgio Moro, naquela famosa passagem divulgada pelo The Intercept Brasil, em que ele orientou os seus comandados, porque os procuradores ali tinham o comando do juiz, nessa coisa absurda, surreal, de um processo em que o juiz é o investigador, o acusador e o julgador, e ele determinou ao Dalianol que só se concentrasse em 30% daqueles problemas. Não era bom mexer com gente forte que apoiava a Lava Jato, ou seja, PSDB, FHC, etc. E o outro aspecto é que, recentemente, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu encaminhar para a Justiça Eleitoral todos os processos que envolvessem supostos ilícitos eleitorais, o que aconteceu? O Savonarela, Savonarola, Sérgio Moro, ou o Russo, junto com seus garotos de ouro da procuradoria, o Chorquemadas, o que é que eles fizeram? Caíram de pau, Zé de Abreu, em cima do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que a Justiça Eleitoral não tinha expertise, não tinha condições operacionais para investigar nada. E aí, por coincidência, estranhamente, foi agora na Justiça Eleitoral que teve, acabou um pouco, pelo menos aparentemente, acabou a blindagem aí do Serra e da sua turma. Ou seja, na verdade, demonstra para a nação brasileira, mais uma vez, a farsa da Lava Jato, que, de fato, estava protegendo, como fez o tempo todo, com investigações. A Lava Jato é realmente... É um... Cada vez mais a gente cai nessa coisa da teoria da conspiração, não é, Deodato? Quem é que não sabia que era uma coisa programada para ferrar o PT, para impedir que o Lula fosse candidato? Era uma coisa, era carta marcada, né? E agora essa história dos Estados Unidos, há anos, acho que Nassif já publicou isso, há anos, aquele encontro de hoje. Pessoal do NSA, aqui o pessoal que... É uma live familiar, gente. Com certeza. Com o Lucas e o Tavinho aqui do lado. Aquela história de... Sabe, de Estados Unidos não aguentar ter um petróleo tão próximo e não é dele, né? E o pré-sal foi uma coisa meio difícil para a gente, né? A gente não teve o direito de curtir o pré-sal, né? Quando a Dilma queria colocar praticamente todo, todo o dinheiro do pré-sal na educação, e depois foi educação e saúde. Hoje dançou tudo, né? E José Serra foi um dos grandes vendedores de petróleo, né? Do nosso petróleo. Ele sempre fez tudo o que pôde, né? Para distribuir. Para entregar. Aliás, o PSDB, com a história da privatização, tem um livro, né? Tem um livro... A privataria... Falando sobre a privataria tucana, né? Tudo que deu de dinheiro para essa gente. Porque o Brasil é interessante. Então, não satisfeito ainda, Aécio promove o golpe, né? Não aceitou a derrota e promove o golpe. E logo em seguida... Mas só depois do golpe pronto e tal é que a polícia chega no Aécio. Como agora? Chega no Serra? Agora. Agora o mês é morto, né? A tal história... Aquela teoria que eu costumo dizer. O centro-direita, a direita mais civilizada, a direita mais civilizada, carregou o cartucho na eleição passada com muita pólvora, né? Era para eleger um alquim da vida, um amoedo, né? Mas eles exageraram no... Exageraram e acabaram elegendo essa figura desastrosa, né? O Brasil é o único país no mundo em que ele pega uma empresa que dá lucro. Ou seja, o Brasil pegou as empresas que davam lucro para vender. Qualquer país do mundo, você pegava a empresa que não dá lucro e venderia. No Brasil, não. Eles pegaram as que davam lucro, colocaram para vender, pegaram aquelas que tinham prejuízos, investiram nelas para que depois pudessem ser vendidas. E mais, venderam com dinheiro emprestado do BNDES. Ou seja, pegaram o dinheiro do Brasil, Zé, Ideodato. Emprestaram aos caras para comprar o patrimônio brasileiro. É jogo duro. Eu não conheço isso em outro país. E no Brasil, os caras do PSDB, ou seja, o PSDB, Serra, Fernando Henrique, eles fizeram isso. Pegaram o dinheiro do brasileiro e emprestaram aos gringos para comprar o patrimônio brasileiro. E a lei americana sendo aplicada no Brasil? Aquela multa absurda de bilhões da Petrobras nos Estados Unidos que ia para o Dallagnol fazer a tal fundação que, no fim, graças a Deus, o Supremo proibiu aquele absurdo. Agora ele está dando dinheiro para a Covid. A Lava Jato virou uma instituição fora do poder. É uma coisa paralela ao poder. Não pediu autorização nem do ministro da Justiça. Quer dizer, você viu aquela conversa que a Pública publicou a semana passada, uns 15 dias? A conversa do Dallagnol com outro procurador. O outro procurador defendendo a legalidade. dizendo, não, não, não. Os acordos internacionais, o Executivo tem que... Não, guarda isso para você. Guarda para você. Um dia, se você quiser ser presidente, candidato, você usa isso. Nós vamos fazer por fora. Por fora. Entregar a nossa liberdade, a nossa independência para um grupo de investigadores do FBI. É dose. Brasil mostrou, está mostrando sua cara mesmo. Você acha, Zé, que nós vamos ter no futuro de alguma forma com que essas pessoas possam vir e ser punidas, esse pessoal da Lava Jato? Porque está demonstrado já que houve crimes e crimes. Você acha que isso vai conseguir? Nós vamos conseguir. O país vai conseguir passar isso a limpo um dia? Eu acho que vai. Zé, Zé, Zé. O Dallagnol diz que vai me processar. Eu estou esperando ele me processar. Isso já é um sinal de desespero, né? O Dallagnol é um funcionário público. Ele está na mídia. Eu tenho milhões de jornalistas, de artigos, de que... Porque eu chamei ele de bandido, sei lá qual é a... Mas eu vou provar na justiça se ele me processar mesmo. O que eu falei é a verdade. Quer dizer, existe... Eu sou um cidadão brasileiro. Eu leio jornais. Eu leio todos os três jornais maiores do Brasil todo dia. Eu vejo Globo News o dia inteiro. Eu vejo o Jornal Nacional, vejo o Jornal da Globo. Eu me informo em blogs de extrema esquerda, de esquerda, de centro, de direita. Eu sei o que eu estou falando. Não é... Essa história, o PSDB e o Dória também, que querem me processar. Porque eu já falei que o PSDB é corrupto. Agora eu falei, eu retiro o que eu digo. Então tá, Dallagnol. Se o Dória, PSDB... O PSDB não é corrupto, tá? A justiça que está dizendo que o PSDB é corrupto. Alckmin, Serra, Paulo Preto, é a justiça, não é Zé de Abreu, tá legal? Então é isso aí. Quer dizer, agora, enquanto a justiça não mostra que eles são corruptos, a gente tem... É a mesma coisa do Dallagnol. Não sei se o Dallagnol é corrupto ou não, mas que o Dallagnol é fora da lei e, portanto, bandido. Isso é uma coisa que vai ser fácil provar na justiça. Pelo menos... Como é? Usando todo o material que hoje nós já temos, não é difícil mostrar que... A não ser que toda a imprensa brasileira seja fake news, então me enganaram. Olha, nesse sentido aí, é importante esse debate que está hoje na sociedade brasileira, que é, assim, qualquer estudante de direito e eu penso como é... A reputação do Brasil no exterior é a pior possível. Aliás, depois o Zé pediu até... Ele andou aí recentemente pela França e agora está na Nova Zelândia, nesse momento está morrendo na Nova Zelândia. Ele pode até falar um pouco sobre isso, mas em relação a esse debate que... Olha como é tudo muito surreal, tudo... A casa da... A loucura total, né? Onde o Ministério Público, os procuradores, a Procuradoria Geral da República, lá em Curitiba, os procuradores da República, se insurgem para manter no sigilo aquelas peças processuais das investigações dele para a instituição Procuradoria Geral da República. Olha que coisa mais maluca. Olha, você é advogado, você é advogado. Olha que... O procurador... Não foi parar o direito. O procurador geral da República teve que bater as portas do Supremo Tribunal para ter acesso a investigações promovidas pela Procuradoria Geral da República. Que loucura! O advogado do réu não tinha acesso... É medo, eles têm medo, eles têm medo, eles sabem que eles estão com as mãos sujas. Você imagina, você imagina, Zé de Abreu, você imagina Dimas e a moçada aí que está nos acompanhando nessa live, diante de uma situação dessa em que a Procuradoria faz isso com a própria instituição, com a chefe da instituição. Imagina o que é que esses canalhas fizeram, de fato, naquele processo com o presidente Lula. Não só com o presidente Lula, mas o Lula, porque foi o ápice da ilegalidade, da arbitrariedade, de rasgar a legislação do país. E o Supremo Tribunal Federal, que agora, felizmente, começa a reagir. A gente, esse Supremo que está aí tem todos os defeitos do mundo. Inclusive, se acovardou diante da onda do populismo judicial criado pela Lava Jato e pelo Sérgio Moro. Mas, felizmente, agora, tem dado respostas. Porque eu penso que, mesmo com todos esses defeitos, mesmo com toda essa pusilanimidade com que o Supremo atuou nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, nesse momento, é o Supremo que veio dar um certo freio, deu um certo limite, tem dado um limite à pregação autoritária que buscava, de novo, implementar no Brasil um Estado autoritário, que é a ação que vinha fazendo o Bolsonaro. Aí surgiu o São Queiroz, porque o São Queiroz foi que deu essa baixada de bola aí na pregação autoritária que estava de vento em pouco. Então, nesse ponto, o Supremo, de fato, começa a dar sinais de que é uma Suprema Corte e que, pelo menos, nesse sentido do golpe mais explícito, apesar de ter as mãos sujas no golpe de 2016, sem dúvida nenhuma, nesse momento, a gente tem que louvar o que o Supremo está fazendo. O que você está achando agora que o Gilmar Mendes quer fazer o julgamento do Moro, da suspeição do Moro, quer fazer ao vivo, quer fazer uma reunião... Que é o melhor que pode acontecer. É o melhor que pode acontecer. Hein? É o melhor que pode acontecer, porque o que acontece... E aí, eu não sou amigo de Gilmar, mas acredito que o Gilmar está raciocinando que o Gilmar não é besta, de que, se essa coisa for virtual, pouco vai ser... Cada ministro lá vai colocar o que está pensando. Sendo ao vivo, sendo transmitido para todo o país, para todo mundo, cada um vai pensar, aí cada um vai saber melhor como fazer. Acho que esse julgamento aí, Zé e Deodato, vai ser favorável ao que o Gilmar está pensando e que está defendendo, que é a punição ao Moro, pelo que ele fez e que vem fazendo, e que fez e botava lá na Lava Jato. Né, Dimas? Eu acho que só o que vai se falar nessa reunião do Supremo, quer dizer, o que a gente já sabe há muito tempo, eu acho que alguns ministros do Supremo vão levantar, o Gilmar vai levantar isso, né? Eles vão julgar a suspeição é porque existe um motivo para isso. O Moro, o Moro, além de tudo, é burro. Outro dia ele postou um negócio no Twitter colocando ele e Lula em cima do ringue, alguma coisa assim, como ele... Ele não confessa. Ele não confessa, pô. O cara é burro pra caramba, o cara é muito burro. Eles são... É um bando de almofadinha, interiorana, aquela coisa bem... Eu sou interiorano também, nenhum preconceito que eu interiorano não. Eu sou caipinho e até hoje eu falo porta. Mas é aquele pensamento meio chiquinho, uma coisa pequena. É o Brasil mostrando sua cara mesmo. É jogo duro. Eu fico muito triste, viu, bicho? Porque a nossa geração... Eu falo isso na biografia. A gente levou uma ditadura pela cara quando eu estava com 19 anos, né, bicho? E foram 20 anos vivendo isso. E logo eu virei ator, a censura, o medo da tortura, que a gente vivia com medo de ser preso, de ser torturado. A gente tinha medo de militar. Até hoje eu tenho um misto de medo, ódio e nojo quando eu vejo uma farda aí. Agora eles estão dando mais motivo para a gente ter ódio e nojo, né, desse pessoal que está... Tem uma teoria que os militares apoiaram o Bolsonaro por vingança a Dilma, né? Pela Dilma ter feito a Comissão da Verdade. Eles querem reescrever a história e o Bolsonaro deu a eles o caminho, né? E olha que foi o PT no governo que mais incentivou, que mais deu subsídio a esses caras, que mais comprou aviões, que quis comprar aviões, que investiu. É uma loucura, ou seja, o partido dos trabalhadores do governo mais beneficiou os caras. A nova lei dos militares vai custar em cinco anos 17 bilhões, 27 bilhões. Quer dizer, é um negócio tão na cara, agora vai ficar muito ruim para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas. Esse genocídio, isso tem um preço. Obviamente, assim como aconteceu em Milão, que os italianos todos, os cidadãos de Milão, estão processando o prefeito, eles vão processar o Bolsonaro, não tem a menor dúvida. Não o pobre que não tem direito, não tem dinheiro para processar, mas sem dúvida nenhuma, você vai ver só, classe média alta, neguinho processando o Bolsonaro aí, gente que perdeu um membro da família, ainda o Brasil vai ter que pagar por esse genocídio, porque no momento que ele é charlatão, ele é um charlatão, ele não é médico, ele não pode promover remédio, ainda mais recomendando remédio para uma coisa que foi proibida pela Anvisa e pela Organização Mundial. Isso tem lei no Brasil, isso chama charlatanismo. não é porque ele é presidente da república que ele não tem que cumprir lei, o que ele fez já fazendo aquele comercial ridículo que ele fez na live dele, agora, anteontem, outro dia, como Simba, levantando aquilo um tablete de remédio, como se fosse ou a Copa do Mundo ou a taça, a taça da Copa do Mundo ou a taça de Cristo, porque ele levantou e muitos malucos ajoelharam pela cloroquina. É um negócio de doido que está acontecendo no Brasil, realmente é um negócio de doido. José, você falou uma coisa interessante. Há no país uma coisa que vem chamando a atenção que é essa coisa dos evangélicos e não todos, é bom que se diga, minha família mesmo aqui é evangélica e é de esquerda topada. Então, há evangélicos e evangélicos. Mas, cara, eu vejo muita imagem aqui no Brasil de ruas, avenidas, com evangélicos com bíblias na mão, de joelho, rezando, o que foi que aconteceu com o país, Zé? Ô, Zé, Zé, deixa eu... Zé, só um minutinho, Zé. Deixa eu complementar essa questão aí para você comentar em relação a essa questão desse fanatismo, né? Eu tenho dito muito que essa pandemia, ela, no mínimo, ela desconstruiu três mitos. Ela destruiu o mito do Deus mercado, né? Porque se não fosse o Estado, em todos os Estados nacionais, o povo estava completamente ferrado. Em qualquer parte do mundo, seja em qualquer regime político que se tenha. Então, o Deus mercado foi destruído, já está destruído nesse sentido. Destruiu os negociantes da fé, especialmente aqui no Brasil, né? Os vendedores de milagres, os vendedores para fazer as suas fortunas na terra. E os falsos cristãos, porque eu faço uma diferenciação entre os vendedores e negociantes da fé, os vendedores de terreno no céu e os negociantes da fé, dos falsos cristãos, que aí os falsos cristãos, eles estão em vários, em várias correntes aí do cristianismo, inclusive os comióstras, aí ligados a esse setor mais reacionado da igreja católica, que verbalizam o nome de Deus para apoiar um pensamento anticristão desse aí. Ô, Deodato e Dimas, até agora eu não vi nenhum pastor fazer milagre, não. Pois é! Não apareceu nenhum ainda. Porra, os caras, o Malafaia não conseguiu curar o cachorrinho dele, o deputado Sostenes, que é um dos piores seres humanos que a humanidade já produziu, é esse sócio do Cabalcânia, isso é um absurdo esse deputado. E o cara pegou o Covid, é pastor, amigo íntimo de Malafaia e nada, não curou porra nenhuma. Não consegue curar um presidente da República eleito por eles, quer dizer, isso jogou, como você tem razão, Deodato, jogou por terra toda essa coisa, toda aquela coisa de miragreiro e tal, e o outro lado é essa coisa de abrir igreja na marra, né? Crivella, Bolsonaro, essa coisa, tem que abrir igreja porque senão não tem dízimo. Como é que vai comprar um jatinho de 120 milhões de dólares, né, que Malafaia, com dinheiro do pobre, né? Como é que compra um avião de 120 milhões de dólares para viajar de jatinho para não ser incomodado no aeroporto com dinheiro de pobre? Essa igreja universal que explora as pessoas com a história de que vai para Israel levar o bilhetinho para botar no muro das lamentações? Eu estive lá em Tel Aviv, o embaixador do Brasil em Tel Aviv diz que eles chegam com, saem do Brasil da igreja com sacos imensos, eles cobram para levar o bilhetinho, é impossível enfiar, você fica meia hora para achar um buraquinho lá para enfiar o teu bilhetinho, imagine os pastores com cinco mil bilhetinhos enfiando, é impossível, joga tudo fora no Brasil, os idiotas vão lá e pagam, como pagam uma fortuna para ir para Israel mergulhar no Rio Jordão como fez Bolsonaro, apesar de ser cristão, foi lá, só que ninguém sabe direito de Israel qual é o Rio Jordão, tem no mínimo dois Rio Jordão. E eles levam e circulam de... O que danado aconteceu com esse país, porque nós vínhamos vivendo ali até aquela onda da Copa quando começou a onda do golpe, de vamos tirar Dilma, até ali a gente tinha um país que era bem visto no mundo, nós tínhamos um país que nós mesmos falávamos que era... Aceitava todas as religiões, aceitava todo tipo de pessoa, todos os países. Aqui, palestinos convivem com israelenses sem briga e de uma hora para outra virou essa maluquice. O que aconteceu? É isso que eu quero saber se você aí, você e Leonardo, poderia nos dizer o que aconteceu com o país e onde estava esse povo todo que de uma hora para outra ressurgiram assim da... Eu acho que começou com o Zé Serra naquela campanha da... Dilma, a primeira eleição da Dilma, que uma... Eles estavam fazendo o Zé Serra com a esposa que tem o sobrenome Allende, ela encontrou na periferia do Rio de Janeiro, ali à volta do Rio, no Grande Rio, um pastor fazendo campanha para a Dilma e ela teria dito na rua ali que a Dilma era aborteira. Isso criou um impacto muito grande. Foi. E aí uma... Ela dava aula de dança na Unicamp, a mulher do Zé Serra. Ele separou e depois voltou, me parece. E o que aconteceu é que uma bailarina, uma aluna de dança se comunicou com algum de nós e falou, olha, eu acho uma loucura que a mulher do Zé está dizendo que a Dilma é aborteira porque ela confessou na sala de aula que ela tinha feito o aborto do Zé no estudo. antes deles irem para os Estados Unidos. E a gente publicou isso, até íamos fazer uma matéria com a menina mas depois entrou uma disputa política na jogada e a menina acabou se assustando. Mas ela publicou no Facebook alguma coisa assim. Eu acho que usar esse tipo de coisa na campanha contra uma mulher o que a mulher do Zé fez contra a Dilma eu acho que abriu o bueiro sabe da baixaria. aquela história da bolinha o que foi aquilo da bolinha de papel aquela história da bolinha de papel foi um negócio completamente ridículo né eu acho que aí começou o desespero pela primeira vez no Brasil teve Jão Goulart mas Jão Goulart era com Jânio Quadros é a primeira vez que a esquerda após a ditadura ganha uma eleição o Lula sai com oitenta e tantos por cento de aprovação elege a Dilma praticamente desconhecida no Brasil e criou aquela história de posto em posto a gente vai iluminando o Brasil depois veio o Haddad em São Paulo e aí teve que se fazer essas coisas mensalão lava jato que era a única maneira no voto eles perdiam todas agora você vê além do Moro prender o Lula tirar o Lula da eleição entre o primeiro e o segundo turno processam o Haddad que foi absolvido por unanimidade anteontem isso e aquela aquela denúncia arrequentada do o italiano lá de Ribeirão Preto do Palocci e aí agora a gente se sabe por quem pelo Paulo Marinho pelo braço direito do Bolsonaro a gente sabe que a Polícia Federal contou olha vamos parar uma investigação para não prejudicar seu pai no segundo turno quer dizer a gente só perdeu Haddad só perdeu a eleição porque foi um complô generalizado de polícia justiça é tudo né virou uma tudo contra a esquerda e aí até o Ciro deu a sua colaboraçãozinha e foi embora para Paris e aí a gente se ferrou mas de cinco eleições para presidente da república a gente ganhou quatro né e só perdeu a última na mão grande então o PT vai o PT não precisa ser perdoado o PT não tem que fazer autocrítica o PT é o maior partido da América Latina nós somos os maiores os maiores partidos do mundo e boa se vai competir com a gente no pau a pau no voto perde como tem perdido há 20 anos aí o Zé Lula é uma barbada Dimas só nesse aspecto aí do que aconteceu é claro que você tem muitas vertentes aí de tudo isso tem uma essa história da da elite dominante desse país que embora não tenha sido prejudicada nos governos do Lula e da Dilma porque inclusive nós não tivemos na verdade um governo de esquerda nós tivemos um governo em que você tinha a liderança do partido dos trabalhadores mas que muito muito limitado muito condicionado a correlação de forças dentro do Congresso Nacional que é sempre a mesma a mesma base né que dava sustentação política a Lula a Dilma tá aí agora a mesma base aí dando sustentação política ao Bolsonaro mas mas eu digo esse aspecto religioso aí desse fanatismo religioso eu acho que isso é um componente importante e que nós temos que sabe saber como é que nós vamos lidar com isso eu tenho alegoricamente demonstrado isso falando do símbolo disso tudo na questão do daquele daquele guru americano o o Jim Jones mas eu coloco aqui o nosso extraordinário chicanismo com o personagem Zé você se lembra bem né do Tim Tones né eu até tenho publicado alguns videozinhos porque é isso que tá acontecendo rapaz é um negócio tão maluco hoje eu vi uma publicação no Twitter no Facebook de um amigo meu um colega de militância na UAB um homem inteligente um advogado criminalista inteligente mas que é pastor e o cara fez sem a maior cerimônia do mundo publicou que o coronavírus é um grande complô internacional do comunismo para dominar o mundo e que na verdade essas pessoas que estão morrendo no mundo é por conta desse complô internacional para derrubar o Bolsonaro fascista é loucura então é nonsense mesmo a impressão que dá é que botaram alguma coisa na água do brasileiro né Dimas olha só um segundo aqui para citar o nome de algumas pessoas que estão nos seguindo aqui porque estão nos seguindo aqui a Elayne Santos está com a gente a Wanderlei o Wanderlei Matos está com a gente o Antônio Agostinho está com a gente a Cristiane Venancio está com a gente tem até a Juscileide que é gado e está aqui com a gente rapaz a Gossomini está aqui reclamando com a gente fica aí Juscileide agora compartilha também o blog da Dilma e aprende alguma coisa com a gente tem a Marines Refate tem o Luiz Costa Santos tem o Pedro Blanco Juscileide Andrade e Elayne Santos olha tem várias pessoas aqui daqui a pouco eu digo o nome de outras pessoas Zé deixa eu te perguntar uma coisa você se algo proclamou presidente do Brasil foi um ato de rebeldia ou de sarcasmo mesmo isso aí e ainda combinou o presidente Zé não não eu pedi demissão no dia 1º de abril mas foi um ato de rebeldia foi o que isso aí conta aí por que e por que você se autoproclamou foi uma brincadeira eu estava na Grécia estava na casa de um amigo meu grego lá e por causa de fuso horário essas coisas de Brasil devia ser umas duas horas da manhã lá quando eu li a história do Guaidó aí eu eu comecei a pensar naquelas repúblicas africanas que os ditadores faziam um congresso e eles iam faziam um congresso elegê-los presidentes né ficavam 30 40 anos como presidente e tal era uma coisa meio assim né o cara tomava o poder fazia um congresso vendido criava uma câmara dos deputados um senado e o senado eleixia o ditador presidente da república e ele ficava legal como a ditadura fez no Brasil né e aí foi uma farra porque a militância seguiu você foi coisa de ator coisa de artista ironia brincadeira só que eu fui dormir era duas horas da manhã na Grécia eu fui dormir quando eu acordei no dia seguinte tinha 500 telefonel uma imprensa toda todo mundo o Twitter tinha pegado fogo e e aí o que aconteceu foi uma que essa brincadeira virou uma coisa séria porque quando eu comecei a fazer o ministério Haddad me apoiando o Lula me apoiando o Leixo Jandira foi uma loucura e tal então comecei a fazer o shadow cabinet né o ministério da sombra e tal mas depois eu me dei conta que não tem shadow cabinet você não pode fazer uma sombra de algo que não existe como é que eu ia ser uma sombra de Bolsonaro como é que eu ia fazer um ministério de primeiro mundo pra fazer sombra um ministério inexistente quer dizer seria uma um contrasenso total a ideia do shadow cabinet é quando você tem realmente um governo né aí você manda um governo paralelo e faz a a comparação do que você faria no governo com o que o governo tá fazendo agora imagina o Alexandre Padilha como ministro da saúde comparado com essas bestas que estão que o Bolsonaro coloca no ministério é não tem como era era desmerecer os companheiros ministros aí você retorna pro Brasil e é recebido ali no aeroporto mas eu acho que foi aquilo ali aquele dia peraí deixa eu terminar aquela besta do Alexandre Frota me denunciou na 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 procuradoria da república sei lá o que mas falaram arquivaram o processo quer dizer o Bolsonaro brigou comigo bateu boca comigo no no twitter os filhos dele e tal é bateu incomodou incomodou pra ele a resposta incomodou como outro dia o Bolsonaro na live na live dele no facebook me acusou de ser produtor do fake news porque eu chamei de criminoso internacional isso não é fake news isso é pura realidade é óbvio o que ele está fazendo aqui não é nada mais do que do que charlatanismo é um crime o que ele está fazendo é crime está provocando um genocídio viu Zé mas nessa história da autoproclamação da presidência acho que ela foi um momento muito importante deu uma grande mobilizada na militância e na opinião pública e não só no Brasil no aspecto que na verdade ela acabou também funcionando como uma denúncia da farsa votada na Venezuela acho que isso foi muito importante aqui para nós brasileiros compreendermos teve um humorista francês também se autoproclamou na França isso exatamente podia fazer um movimento internacional e tal mas realmente eu acho que o caso do Brasil é tão fora de a gente a gente não pode colocar o Bolsonaro no mesmo nível do primeiro ministro francês não pode colocar no mesmo nível dos outros estadistas entendeu podem ser de direita mas é uma direita democrática comportada não é fascista eu acho também que a história da autoproclamação criou um aspecto muito positivo porque logo de cara eu botei dei nome aos bois o que é o fascismo e porque Bolsonaro é fascista a história da morte e agora a pandemia provou aquilo que o Bolsonaro disse uma vez eu não entendo de economia eu entendo de matar eu sou militar eu sou treinado para matar e ele está provando que ele foi treinado para matar já passamos de 80 mil brasileiros ele está cumprindo seus desígnios de fascista matador que odeia a morte eu coloquei como contraposição a vida e o amor coraçãozinho vermelho no twitter e isso pegou as pessoas entenderam a história a relação do fascismo com a morte com o ódio é uma contraposição a um socialismo digamos entre aspas que promove a vida e o amor e isso aconteceu aconteceu eu tenho um artigo de uma psicanalista que escreveu que me deu me explicou cientificamente aonde que a minha autoproclamação tinha batido na psique do brasileiro né e mas isso é uma coisa que eu fiz como artista Deodato Dimas eu não não tinha nenhuma eu sou muito mais um artista do que um político eu sou um artista que acha que todas as profissões são políticas tudo que a gente faz na vida a gente faz política não tem como a gente fugir da política né eu acho que mas aquela encenação um dos motivos que a gente está nessa situação foi a história da criminalização genérica da política que que o Moro proclamou com a Lava Jato né e o Moro ele criminaliza a política dos outros né porque ele vira ministro que é um cargo eminentemente político ainda mais um ministro da justiça que antigamente chamava da justiça e dos negócios interiores lembra disso Deodato o ministério da justiça sempre foi um ministério extremamente político importante politicamente né e ele realmente se encontrou com o Bolsonaro já está já se mostra isso Paulo Marinho falou que eles se encontraram antes da eleição já já havia esse pacto né e a paga dele foi o ministério e o Supremo se o governo do Bolsonaro não fosse tão ruim tão ruim que nem o Moro aguentou agora o Moro se fudeu porque o Moro faz um acordo tá certo com o Bolsonaro lá atrás deixa de ser ministro ou seja deixa de ser juiz juiz perdão deixa de ser juiz vai pra dentro do governo Bolsonaro passa a perna nele ele agora deixa de ser juiz não tem OAB não pode trabalhar como advogado o cara faz uma merda dessa na vida dele não se arrepende não filada desse Zé eu acho que a única solução pra ele é a política né deve ter talvez já tenha dinheiro suficiente né pra viver o resto da vida tem tantas denúncias da mulher dele com aquela história da APB sei lá o que de Itacla Durand de escritórios aquela tal de catapeta que desapareceu aquela advogada que tinha centenas de gente fazendo delação e aí ela foi embora do Brasil realmente a gente não vai saber de repente ele vai lá dar aula no FBI e como diz como nós dizemos no interior foge o Sérgio Moro com o Belo Tandale nós fogem do depoimento do Itacla Durand como o diabo foge da cruz né porque na verdade se falava tanto de que aquela história eles mesmos quem não deve não teme não tem problema vamos só ouvir e tal e se recusaram e agora desesperadamente tentam impedir de toda forma a possibilidade de que o Itacla Durand preste depoimento aqui no Brasil né obviamente que é tudo aqui vamos ter que encerrar aqui estamos há uma hora já falando já há uma hora vai encerrar Zé nós estamos esse ano aqui com eleições municipais eleições para vereadores e para prefeitos aqui o Partido de Trabalhadores está colocando eu sou candidato a vereador Zé faz um videozinho aí me ajuda tá bom me ajuda aí mas olha nós temos eleições para vereador e para prefeito aqui no Brasil e as capitais as grandes capitais do Partido de Trabalhadores está colocando candidatos em São Paulo nós estamos tendo alguns problemas lá com a candidatura a prefeito do Partido de Trabalhadores tem inclusive parte da militância dizendo que acha que não seria o melhor caminho como você está vendo Zé o Partido de Trabalhadores isso é uma coisa é uma coisa o Deodato pode falar melhor porque essa coisa interna do PT eu nunca participei de reuniões internas você não é afiliado ao Partido Zé eu sou mas eu não participo não vou lá eu já estava para arranjar uma ficha aqui para você mas o lance o lance é o seguinte o PT é o PT o PT tem essas incongruências essas coisas em primeiro turno é para isso em segundo turno a gente vai ver o que acontece mas o PT se a gente eu acho que os eleitores petistas sejam eles afiliados ou não eles têm nós temos inteligência e cultura política suficiente para analisar isso quando chegar o momento definitivo então Deodato vamos começar encerrando aí com você eu acho que a militância vai fazer voto útil no primeiro turno caso não haja a possibilidade de dividir de inuir os dois para o segundo turno obviamente que a militância vai ainda mais que os candidatos do PSOL e o PSOL tem sido ultimamente muito fiel parceiro as bandeiras mais de defesa do povo mais humilde eu acho que a gente não pode obviamente abrir mão de bolo de irundina com certeza mas eu acho nesse ponto o primeiro turno é para isso o primeiro turno é para isso agora se vê que vai perder os dois aí tem que escolher um lado e ir embora com certeza agora eu acho que tem que estar dentro de uma grande consertação nacional não pode ser isolado no caso de São Paulo aí no Rio é outra coisa no Rio o PDT não quis não quis participar e o Freixo não foi o PT estava com o Freixo o PSOL isso enfim é isso eu acho que na verdade é como o Zé tem colocado a questão do primeiro turno porque de fato agora o risco é de fato nós temos uma dispersão de forças e facilitar o caminho de dois candidatos de direita seria o pior dos mundos Marta e Covas pois é mas olha Dimas eu acho que a gente está no final mas eu queria dizer mandar um abraço bem afetuoso para esse querido cobreiro Zé de Abreu e dizer para ele eu não sei se o Dimas conseguiu preparar aí mas antes de estarmos ao vivo Zé eu já estava contando para o Dimas da sua humildade da sua grandeza de partilhar com os amigos não apenas o seu conhecimento mas a sua sensibilidade humana e aí eu estava lembrando para ele por isso que eu disse no início na fala que o Barretão quase te demite do filme Luzia Homem você fazia o vaqueiro Raulino aliás quem está vendo aí atrás de mim esse gibão que eu coloquei aqui foi para homenagear o personagem Raulino que o Zé fez no filme Luzia Homem com a Cláudia Orrana olha o cartaz do filme lá o cartaz do filme é bota a foto lá mas vai chegar você vai ver aí bota a foto minha olha eu lá olha eu lá discursando com com o Deodato 1986 em boa viagem aí foi em boa viagem né em boa viagem num comício num comício das forças de esquerda no interior do Ceará pois olha Zé e deixa eu te dizer eu estava contando para exemplificar essa tua essa tua entrega né essa militância que vocês estavam filmando na fazenda Teotônio ali lá em Madalena que fica a 36 quilômetros de boa viagem e não só nesse comício eu às vezes pegava um fusquinha velho meu que eu tinha caindo os pedaços com o som em cima e ia buscar o Zé lá no set de filmagens e ele ia comigo para boa viagem no carro vai todo esculhambado e depois eu voltava para deixá-lo né o Barretão estava para ficar louco é demais demais é uma alegria muito grande peraí 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 só um pouquinho deixa eu dar um recado aqui o pessoal que está na live do Instagram espera um pouco eu vou falar com vocês agora só um pouquinho vai ser colocado peraí Zé peraí vai Dima coloca aí é um minuto duas passagens aí do Luzia homens para você ué mas não está entrando aqui não o que aconteceu não está entrando só está uma tela grandona aí uma tela preta Dima chama aí o Dima chama o responsável Dima foi Dima já foi não deu o vídeo não passou a foto foi o vídeo não passou aqui é uma pena vou te mandar no interno Zé Zé nós lhe agradecemos obrigado Dima obrigado Deodato grande amigo obrigado Deodato obrigado obrigado também ao pessoal que está aqui conosco segue aí o blog da Dilma segue na live na próxima segunda-feira mais uma entrevista que vai ser com o nosso amigo Pimenta olha ele aí Pimenta ele vai estar e no dia três será com o Zé de Seu quero agradecer aqui a você que esteve conosco aqui quero agradecer a você Deodato que fez esse contato para que a gente tivesse essa entrevista hoje com o Zé de Abreu quero agradecer também aqui ao pessoal lá de Minas Gerais a Cida de Jesus que está nos vendo aqui que nos viu Cida foi presidente do Partido dos Trabalhadores lá em Minas várias vezes vários anos é minha amiga pessoal quero agradecer ao Tonhão que esteve conosco Deodato encerre é com você meu irmão faça as honras a casa grande abraço meu querido companheiro Dimas abraço a todos os que nos acompanham pelo blog da Dilma pelo perfil Deodato Ramalho e também no Facebook no Instagram no Twitter um abraço bem forte nesse bravo guerreiro companheiro Daniel do blog da Dilma que sem ele nada disso estaria sendo possível e um abração a todos aí vamos continuar nessa militância que o Brasil precisa que o povo brasileiro precisa grande abraço você é PT você é vermelho vem cá que segunda-feira nós estaremos aqui mais uma vez mais uma no blog da Dilma Daniel Daniel Peau aí de Fortaleza aquele abraço meu irmão obrigado Deodato obrigado Zé de Abril e aí de Fortaleza